Eu sou o Luiz e esse aqui é o canal Retro Gamer Brasil. O vídeo de hoje é muito especial para mim porque eu tive o prazer de bater um papo, de entrevistar um dos caras, uma das figuras mais importantes da história dos videogames, principalmente no Brasil, que é Stefano Arnaud. Stefano foi cofundador e presidente da Tectoy durante muitos anos, de 1987 até 2019. E ele foi a mente brilhante por trás de várias coisas que a Tectoy fez no Brasil, como, por exemplo, o lançamento do Master System nessa parceria com a SEGA. Conseguiu a licença da SEGA para poder lançar o Master System, depois o Mega Drive no Brasil. E num período que a SEGA, através da Tectoy, dominou o mercado brasileiro. Mesmo com uma concorrência muito forte dos famiclones, ainda assim a Tectoy no Brasil conseguiu fazer um trabalho sensacional. E Stefano teve um papel muito importante por trás disso. Ele foi extremamente gente boa, prontamente quando eu fiz o convite ele aceitou. E a gente conversou por quase uma hora num papo que foi muito legal. Espero que vocês gostem bastante. Não se esqueçam de assistir o vídeo que eu fiz contando a história completa da quarta geração. Porque essa entrevista com o Stefano, imagina, ele tem tanta história para contar, que eu tive que escolher um recorte de tempo aqui para fazer. E eu escolhi fazer desse período, falando mais desse período da quarta geração, da geração do Mega Drive. Legal? Então, vamos lá. Chega de delongas. Vamos assistir a entrevista agora. Que dia especial hoje aqui para o canal Retro Gamer Brasil. Eu tenho um convidado que é um dos meus ídolos da minha infância. Um dos grandes responsáveis por um dos períodos mais felizes da minha vida. E eu tenho certeza que aqui eu falo representando muitas pessoas. Porque quem foi criança ou adolescente nos anos 80 e nos anos 90 deve muito a ele. E hoje eu tenho aqui comigo o prazer de ter para uma entrevista Stefano Arnaud, que foi o presidente da Tectoy. O cara que de fato construiu a Tectoy. O liderou a construção da Tectoy. E responsável pelo lançamento do Master System, do Mega Drive, do Sega Saturn e muitas outras coisas legais. Stefano, é um prazer enorme tê-lo aqui comigo para esse bate-papo. Acho que o prazer é todo meu, né? Poder falar de videogames é sempre um grande prazer. E agradeço você por estar mantendo viva a lembrança desses tempos tão bacanas em que o Brasil tinha de fato uma posição privilegiada no mundo dos games. Exato. Foi um período que o Brasil foi protagonista, né? Ele era um... O que aconteceu, a cena brasileira de videogame, ela se construiu muito aí nesse período, final dos anos 80, começo dos anos 90, e é reconhecido mundialmente. E eu me considero um cara muito sortudo. Porque para planejar essa entrevista, toda a ideia dela veio para um vídeo que eu vou fazer contando a história da quarta geração. E aí, óbvio, que eu vi nas minhas pesquisas e falei, quem são os grandes nomes que marcaram a quarta geração, a geração do Mega Drive? E aí dois nomes vieram na minha cabeça imediatamente. Você e o Tom Kalinske, que foi o presidente, o CEO da Sega dos Estados Unidos durante um bom tempo também, nesse início dos anos 90. E aí eu falei, bom, como eu admiro muito essas duas pessoas que sempre foram muito ousadas, eu vou ser ousado e vou convidar os dois para darem uma entrevista. E os dois aceitaram prontamente. Então, ontem eu entrevistei o Tom Kalinske e hoje estou tendo o prazer de falar com o Stefano. E Stefano, acho que uma forma legal de começar o vídeo, eu vou compartilhar com você o trecho da minha entrevista ontem que o Tom Kalinske falou de você. Acho que é um bom aquecimento para a gente bater o papo. Vamos ver se vai funcionar. Eu fiz vários testes de compartilhar o vídeo. Uns testes funcionaram. Vamos ver se na vida real agora vai. Vamos lá. Você estava consciente das coisas que estavam acontecendo no Brasil? Sim, muito bem. So Stefano would come and visit quite frequently, actually, and I really liked him. He had a gal who was running marketing, I think, for him. It was also very strong. And the two of them would come visit and visit us here in California. And I liked his planning. I liked the way he was doing things. He was very aggressive, very creative guy, very creative businessman. And I admired him. And so I was very much aware of his success in Brazil and tried to help him as much as I could. I mean, I don't know how much I really was able to, but I would stick up for him, that's for sure. And try to get Sega Japan to help him as much as they could as well. So he did, I know he did an amazing job. I wish that there were more Stefano Arnolds around the world that Sega could have had run their businesses. Yeah, exactly. And I don't know if you are aware, but TechToy is still doing the master system in Brazil. So I think it's the only country in the world that the console is still being produced. So they keep the brand and they keep a base of consumers alive until today. So it's amazing. Yeah, it's amazing. It's amazing. Yeah, people love him in Brazil. And I see a lot of similarities comparing what you did and what he did. Like clear point of view, knowing very well your market, your consumers, strong relationship with the retailers, a lot of commonalities. I'm happy that in two days I'll have the chance to talk to both of you. Well, say hello for me. I will. And yeah, he also, he used to send me birthday cards on my birthday. I don't know how he knew when my birthday was, but he always did. I'll tell him tomorrow about this. Thank you. Muito bom. Então, acho que ele, de alguma forma, ele conseguiu aqui te passar direto essa mensagem. Deixou para ele, compartilhar aqui. Mas, pô, deu muito orgulho de ouvir ele falando de você. É, uma pessoa muito especial, né? Acho que a cega da América, né? Ou a cega como um todo, deve grande parte do sucesso a ele, né? Uma pessoa que veio da Matel, né? Da nossa, vamos dizer assim, da velha guarda, né? Uma pessoa boníssima, nos ajudou muito, né? Porque, vamos dizer, principalmente quando você fala da parte mercadológica, o Japão é muito diferente do Brasil, né? Então, em muitas coisas, o Japão nos ajudava muito, mas, em algumas coisas, as melhores dicas vinham da cega da América. Um pouco da cega da Europa também, mas da cega da América principalmente, né? E a gente também dividia algumas lamentações, né? De potencialidades que a gente via a cega do Japão deixar passar, né? Que, para nós, eram óbvias e eles deixavam passar. Então, a gente também, vamos dizer, se lamentar. Mas ele foi uma pessoa incrível, admiração muito grande por ele, uma ajuda muito grande. E também, vamos dizer, ele detinha bastante informação e nós, como estamos fabricando produto no Brasil, a gente começava a trabalhar nos produtos muito mais cedo, né? Então, vamos dizer, os pedidos de componentes começavam cinco, seis meses antes. Então, em função disso, a gente tinha acesso também à informação via área industrial ou via área de desenvolvimento ou engenharia no Japão, que nem sempre era compartilhada com as subsidiárias, né? Então, a gente poderia aí trocar aí um pouco de informação e foi muito legal. Uma pessoa assim, vamos dizer, uma lenda, né? É, é uma lenda e foi extremamente simpático. Eu estava nervoso, né, para entrevistá-lo. Falei, me preparei bastante, assim como tu fiz com você hoje, mas você eu já vi em vários momentos, né? Ele eu nunca tinha visto, assim, num bate-papo um pouco mais informal. Foi extremamente simpático. Eu comentei com ele ontem, né, de algumas similaridades entre vocês dois na visão mercadológica, na agressividade. Ele mesmo reconheceu isso. Ele foi um cara que conseguiu desafiar o reinado da Nintendo nos Estados Unidos, né? Chegou a ter, em alguns momentos, a liderança de mercado. Você fez o mesmo, conduzindo a Tectoy no Brasil, só que uma grande diferença é como que era a composição do mercado no Brasil, né? Porque era dominado pelos clones, né? Com preços muito mais agressivos, sem o mesmo cuidado de qualidade que vocês tinham. Inclusive, eu estava pegando algumas revistas aqui, né? Para pegar alguns históricos. E os clones, eles eram tão sofisticados que eles faziam anúncio em revista, né? Eles tinham propaganda, eles tinham... Como que era? Como que foi isso? Construir uma estratégia que vocês investiram milhões e milhões, mas combater esse tipo de concorrente? Então, isso é uma questão que você estava colocando muito interessante. Porque, por exemplo, você tinha a Gradiente, né? Uma empresa muito bem-sucedida, né? Uma empresa com uma estratégia mercadológica muito boa, uma imagem de marca excelente, muito agressiva também. E ela tinha um clone, né? O Phantom não deixou nada, né? Você tinha a CCE, que era, na época, uma das maiores empresas, muito maior até do que a Gradiente, e uma das maiores empresas no ramo eletroeletrônico no Brasil, certo? E ela também tinha um clone, né? Depois você tinha empresas menores, e aí um número muito grande de clones, né? Nós tínhamos um outro concorrente muito complicado, que era o contrabando, né? Então, que vinha do Paraguai, principalmente, né? Então, se não me falha a memória, foi só em 91 que nós batemos o próprio contrabando. Nós passamos a vender mais do que eles, né? Então, vamos dizer, se de um lado eles tinham, comparando, né, os trabalhos, né? O Tom fez um trabalho brilhante, porque nos oito bits, a Nintendo nadou de braçada. Nadou de braçada. Lá, né? Lá, lá no... Então, o Tom tinha que enfrentar uma Nintendo, que era o sinônimo de videogame nos Estados Unidos, né? Nós não tínhamos, vamos dizer, esse cenário, mas nós tínhamos uma coisa talvez até pior, né? Que eram vários, vários, não uma só Nintendo, mas várias, com um custo muito diferenciado, né? É a mesma coisa quando você vai jogar futebol e alguém bota a mão na bola e o juiz não fala nada, né? Então, é difícil você jogar contra um time. E tem um outro que é pior ainda, que é o contrabando, que não só não bota a mão na bola, como ele bota, sei lá, 20 jogadores do outro lado, né? E o juiz também não fala nada, certo? Então, acho que cada um de nós teve, vamos dizer assim, diferentes desafios, mas talvez esses desafios foram muito bons para nós, né? Porque ele tinha que enfrentar uma poderosíssima Nintendo com caixa, né? Muito alto, né? Uma quantidade de dinheiro em caixa brutal. E nós tínhamos que enfrentar uns concorrentes que tinham condições, vamos dizer assim, mais favoráveis. Isso nos fez o quê? Nós tínhamos que ser melhores do que eles. Nós tínhamos que conquistar o consumidor final, né? Porque se a gente conquistasse o consumidor final, a gente conquistaria o mercado, né? O varejo viria logo em seguida, né? Porque o varejo tem que conquistar ele também, mas uma vez que você conquistou. Então, daí nasce um conceito importante, Luiz, que é o conceito de retribuir a preferência que o consumidor final nos deu, há o Master System, certo? Com coisas muito especiais, né? Então, vem o Master Dicas, né? Vem o... Então, um montão de hotline, né? Enfim, uma série de atividades que nada mais são do que uma retribuição ao consumidor pela preferência. E uma retribuição não de um chaveirinho que ele não vai usar ou de uma coisa, não. Então, das dicas, que era o que ele mais queria, né? Ou de, junto com uma revista, fazer o mapa do Alex Kido, certo? Enfim, era pesquisar e saber aquelas coisas que o consumidor realmente valorizava. Então, retribuir ele com coisas que ele valorizasse, né? É muito interessante. Então, e aí, obviamente, quando você conquista o consumidor, certo? Cuida muito bem do varejo, com toda a atenção que ele merece, você chega nos 80% de participação que o Master System chegou a ter. 80%, isso com os números que vocês compravam, né? Isso é fantástico. 80% é, de fato, a dominância do mercado. E eu fiquei pensando... Muito interessante o que você falou, porque eu fiquei pensando muito nisso ontem, né? Falei, como que a Tectoy conseguiu com o Master System e depois com o Mega Drive, que tinha uma faixa de preço mais alta, se dá tão bem. Mas, para mim, é isso, né? Vocês, o produto era um dos componentes, mas vocês vendiam um sonho, vocês vendiam uma experiência, né? Vocês criaram um universo expandido, que ia muito além só do jogo. E acho que esse foi o grande diferencial que nenhum outro dos concorrentes conseguiu fazer. Acho que nem mesmo a Playtronic, depois, ela conseguiu fazer o que vocês fizeram, né? Acho que eles foram mais focados no produto do que na experiência como um todo. É, porque, Luiz, você tinha que fazer coisas que os seus concorrentes não podiam fazer. E por eles não serem legais, no sentido de terem os direitos, né? Do fabricante ou do direito de autor também, do software, né? A gente escolheu fazer aquelas coisas que eles não poderiam fazer, certo? E alguns deles cometeram alguns erros, pensando que o contrabando, por exemplo, de jogos supriria o mercado, né? E que isso seria tranquilo. E a gente fez muita pesquisa, né? E tivemos provavelmente muita sorte também, né? Porque sem sorte você não faz as coisas. Mas essa conquista foi uma conquista bastante rápida. O produto era muito bom, né? O hardware era muito bom, os acessórios eram muito bons, não tinha... Os concorrentes tinham uma pistola que era... Não era o mesmo nível da Light Phaser, né? E não tinha os óculos 3D. Então, imediatamente, a gente se diferenciou, né? Você vê que o nosso lançamento foi feito. Tanto que a gente errou feio, porque o varejo começou a pedir um de cada, né? O que era um console, um óculos e uma Light Phaser. E a gente tinha as proporções que a SEGA tinha nos passados. E aí, quem nos passou essas proporções foi uma pessoa que você deve conhecer. Chamava David Rosen. Opa, sim. Então, David Rosen, ele veio num... Como é que se chama? Num cruzeiro para a América do Sul e parou lá em Santos. E o Silvander Leigh, que era o motorista do Daniel, foi lá, buscou ele em Santos e trouxe ele para São Paulo. A gente foi almoçar com ele. Depois do almoço, ele sentou na minha sala e perguntou como é que eu posso te ajudar. Eu falei, olha, o negócio é o seguinte, eu estou fazendo aqui todo o line-up de cartuchos, né? Cartuchos 3D, cartuchos Light Phaser, cartuchos de esportes, né? E tal. Você não quer me ajudar nessas proporções? Você não quer me ajudar nas proporções de quanto de óculos para hardware, quanto de Light Phaser e tal? E ele quase perdeu o navio, né? Quase se perdeu o navio. E ele ficou me ajudando, né? E, obviamente, ele olhava para a experiência da Sega na América. Eu acho que era 20% de óculos, uma coisa assim, certo? Era bastante. Era bastante. Mas nós tivemos que, no começo, vender um para um, né? Por causa da propaganda. Então, não foi fácil, não. Então, o óculos, eu lembro, né? Quando eu ganhei um Phantom System em 89, mas a maioria dos meus colegas de classe tinham o Master System. E o que me fez me arrepender de ter escolhido o Phantom Apple foi quando eu vi o óculos, porque o óculos era muito futurista. E era uma experiência legal. Ele entregava, de fato, o que a gente via ali. Então, eu imagino, porque para o Brasil aquilo era muito avançado, né? E o outro ponto, né? Falando muito desse cenário competitivo, mas também da ousadia também. Se a gente olha o Brasil como teve com relação a... Sempre vou comparar com os Estados Unidos e com o Japão, os dois maiores mercados. O Brasil sempre entrou nas gerações com bastante atraso, né? Então, entrou na segunda geração. Entrou, que eu digo, de forma oficial, porque chegava produto importado. Mas entrou na segunda geração em 83, quando a segunda geração, na verdade, começou em 76. Depois, a terceira geração do Master System, que começou em 83 no Japão. O Brasil entrou no final de 88, começo de 89. Então, sempre teve um atraso grande. Mas vocês decidiram lançar o Mega Drive no Brasil, se eu não estou equivocado, em 1990. Ou seja, uma janela muito pequena. Porque o Mega Drive chegou no Japão em 88, nos Estados Unidos em 89, e vocês em 90, mesmo com esse cenário dos clones, falaram, vamos botar para lá. Como foi esse processo de nacionalização do Mega Drive? Como que foi essa convencer a SEGA de que estava pronto para lançar? Então, nós tínhamos um complicômetro importante, que era a manufatura local. E a manufatura, no polo industrial de Manaus, ela segue o que a gente chama de processo produtivo básico. E que, no caso dos videogames, era estruturado da montagem sobre a placa nua. Então, até mais, vamos dizer assim, rigoroso do que de outros produtos. Então, isso exigia de nós um investimento grande na área de equipamento. O primeiro a leva de máquinas que a gente comprou foi um milhão de dólares, que naquela época era bastante dinheiro. Era muito dinheiro. Tanto que, na época do SEGA Saturn, nós éramos, de longe, a placa mais densa do polo industrial de Manaus. Não tinha nada mais complexo do que a nossa placa. Não sabia disso. Nós fomos a segunda empresa no polo industrial a colocar os componentes por inserção automática dos dois lados da placa. A primeira foi a Filco para uma câmera, uma câmera de vídeo. E nós, com o Mega Drive, fomos o segundo. Certo? Então, tinha esse lado, que também tem essa vantagem, porque para você dominar todo o processo da tecnologia de processo, a nossa engenharia se envolveu muito. e se desenvolveu muito. Então, isso acabou sendo uma vantagem. E a gente já olhava para o Mega Drive e a gente tinha o conceito, Luiz, que era muito importante, que o menino no Brasil não era diferente do menino nos Estados Unidos, ou no Japão, ou na Alemanha. Ele era tão esperto quanto. Eu falo menino porque, naquela época, o videogame era muito masculino. Muito. Entre 91% e 93%. Mas ele não tinha o mesmo estímulo. Certo? Aí nós falamos, por que a gente não estimula ele da mesma forma? Certo? Até lançamos um jogo da Disney uns três dias antes do que podia. Os caras quase mataram a gente. Justo com a Disney, né? Ou seja, mexeu com a... Consegue com a Disney. Mas, enfim, aí a gente falou, não, vamos lançar com 12 horas de atraso. No Japão, se eles lançam às 9 da manhã, ou 24, né? A gente pode lançar às 9 horas da manhã nossa, que vão ser 9 horas da noite lá. Fora essas 12 horas de atraso, não tem motivo para a gente lançar mais do que isso. E com o Mega Drive, Luiz, foi muito bacana, porque, na nossa cabeça, o Mega Drive era muito melhor que o Master System. Então, a gente montou toda a estratégia de lançamento dele mostrando o quão melhor ele era em relação ao Master System e, principalmente, ao 8-bits, né? Porque, sendo melhor que o Master System, que era o melhor console na época de 8, ele era melhor do que todos os outros. Exato. Certo? Então, essa foi a nossa estratégia. E alguns meninos ficaram muito bravos com a gente. Eles falaram, mas agora que eu convenci meu pai a me dar o Mega Drive, você me vê em coisa... O Master System, eu não quero saber de Mega Drive, certo? Entendeu? Então, foi muito interessante que uma parte do mercado... Eu não queria nem ouvir falar no Mega Drive, certo? E uma outra parte do mercado já estava preparada. Então, foi muito interessante. E, a partir daí, a gente foi encurtando esses prazos até lançar no zero a zero, vamos chamar assim, né? Praticamente sincronizar, né? Mas é interessante, porque o preço do videogame relativo ao salário do brasileiro no Brasil sempre foi mais alto do que no resto do mundo, né? Então, assim, era caro, era um cenário competitivo infestado de clones, mas ainda assim, vocês conseguirem introduzir um videogame de quarta geração de 16-bit de uma forma muito legal. Uma curiosidade, né? Do lançamento do... E aí eu tenho uma pergunta que muita gente me pergunta isso, e eu consegui a resposta com o Kleber da Warp Zone, mas acho legal falar aqui. Os primeiros jogos que chegaram do Mega Drive no Brasil, eles eram nas caixinhas de papelão, né? Que eu, particularmente, sou mais fã delas por um motivo, que é muito louco, mas é coisa de colecionador. Elas conservam melhor o cheiro. Quando eu abro isso aqui, cheiro, tem o cheiro do passado ali, que pra mim isso é fantástico. Essas caixinhas, o começo, o Master System, teve muito isso também, elas iam com uma letra aqui na capa. Explica pra gente o que é essa letra aqui, que tem muita gente que me pergunta isso. É, porque na realidade você tinha os vários tipos, né? De 2 mega, 3 mega, né? E a gente percebeu que o pessoal tinha uma certa dificuldade, né? Então a gente achou que talvez se a gente fizesse uma letrinha, né? Pra simplificar um pouco, poderia ser uma possibilidade, né? A gente adorava essa, como você. A única vantagem da outra embalagem é que você só precisava fazer o winglay, certo? Tá. Então ele era muito mais prático, né? Do ponto de vista de produção, né? Você só fazia o winglay, enfiava o winglay naquela embalagem que mais parecia uma embalagem de VHS, né? Exato, é. Então, mas a gente foi com muita dor no coração que a gente, como é que se chama? Migrou da embalagem de papelão pra embalagem de plástico. A de papelão é muito... Pra mim ela é muito clássica. Infelizmente eu não tenho muitas na minha coleção, mas eu adoro. Quando eu quero de fato viajar no tempo, eu abro uma caixinha de papelão, aquilo me transporta ali pra 91, que foi quando eu ganhei o meu Mega Drive. Uma outra curiosidade que eu queria saber, houve conversas na Tectoy pra definir se o nome deveria ser Mega Drive ou Genesis? Ou desde o início vocês definiram que ia ser o nome original do videogame no Japão? Ele ia ser o Genesis, porque a gente identificou no consumidor brasileiro uma relação muito mais íntima com os Estados Unidos do que com o Japão, né? Só que a Dupont tinha um... Como é que se chama? Uma marca, a marca Genesis, porque na classe 28, que é a dos videogames, você tem um 28.1 e 28.2. Isso é classificação antiga. Você tem esportes e brinquedos, né? Então, eles faziam uma resina pra pranchas de surf, alguma coisa, não sei o que lá, e tinham essa marca Genesis de lá. Então, a gente não podia usar na 28, que era videogame, não podia usar o Genesis, certo? Então, não podendo usar o Genesis, vamos pro Mega Drive. Mas se você for olhar o logo, você vai ver que a gente, a logotipia utilizada pra fonte não é do Japão, era mais parecida com o Genesis americano. E a compatibilidade do cartucho também, né? Compatível com os cartuchos americanos. Sim, sim. Isso é uma questão ali do NTSC, o nosso pau, que é o MPau, ele, na realidade, é um derivado do NTSC e não do pau-G ou do pau-C-K, certo? Embora ele se chame pau, né? O pau-M, ele é um derivado do NTSC. Então, tinha que seguir a, vamos dizer assim, o sistema americano, do NTSC. muito legal. E uma coisa que você mencionou no começo e que também eu explorei ontem na conversa com o Tom, a importância que era ter uma boa relação com os varejistas da época, né? Pro sucesso de ter um videogame, né? No mercado. E naquela época, acho que, hoje em dia, não sei se tanto igual naquela época, mas os varejistas tinham muita força também, né? Você, a história da SEGA que, enquanto ela não conseguiu entrar no Walmart aqui nos Estados Unidos, ela teve bastante dificuldade de emplacar. Inclusive, nessas minhas fuçadas nas revistas, eu achei aqui muito interessante um anúncio da Brinquedos Laura, né? Que era um varejista de brinquedo, eu lembro da loja deles no Shopping Morumbi, mas era uma referência. Como que era essa... Quem eram os grandes varejistas da época, né? E aqueles que eram os mais duros na queda, assim, que as negociações eram sempre mais complicadas? É, nós tínhamos uma vantagem porque nós íamos da Sharp, né? E a Sharp gozava, vamos dizer assim, de um relacionamento muito bom com as lojas de eletroeletrônicos, né? E já de brinquedos a gente não tinha nenhuma relação, né? Então, nós muito rapidamente, vamos dizer, passamos a conhecer os principais players, né? E eu acho que o que o que de fato, vamos dizer assim, motivou uma uma identidade muito rápida entre a Tectoy e os varejistas foi que a gente veio com uma proposta muito mais moderna, vamos chamar assim, no sentido do do todo, né? Quer dizer, em vez de ficar discutindo lá por quanto compra, por quanto vende e o que que faz, né? A gente vinha lá com um plano de mídia, com a pesquisa do consumidor, com o material de ponto de venda, com a demanda... Então, a gente chegava no varejista com uma proposta, né? Vamos trabalhar junto? O que que você precisa? Eu posso te oferecer isso, 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 isso. Preço? Não vou discutir. O preço é esse, certo? Não vou discutir, mas também o preço é o mesmo para você, para o seu vizinho. Eu não faço esse preço diferente para ninguém. Então, preço eu não vou discutir, né? O resto, a gente faz tudo para fazer girar. Se não girar, né? Se o preço estiver errado, né? Aí sim, nós vamos mudar o preço, certo? Mas, então, essa foi uma proposta completamente diferente. e o mercado estava muito ligado à estrela, que tinha 55% do mercado na época, e a inflação era grande. E eles mudavam a lista de preços a cada 90 dias, tá? E eles davam prazo de não sei quantos dias. E nada funcionava, né? Porque no primeiro mês que o cara reajustava o preço que valia 90 dias, o produto ficava inviável. Então, o varejista falou, mas só vende depois de 60, 70 dias. Eu falei, lógico que só vende depois de 60, 70. Você bota o preço, né? Aí, quando a gente começou a vir com a... Eu me lembro um... Chamava Brinquedos Modernos na Rua Augusta. Sim. Ele falou, mas você quer mudar o preço todo mês? Eu falei, não, eu vou mudar todo mês e aproveita que eu estou calmo porque a partir do mês que vem eu vou mudar duas vezes durante o mês, certo? Por quê? Porque a inflação está muito alta. Não faz sentido. Então, o... Não, mas veja como a estrela faz. Eu falei, não me interessa como a estrela faz. Os meus custos são completamente diferentes. Meu custo é silício, é cobre, é placa fenólica, é ien, é dólar, é franco suíço. Quer dizer, a minha cesta de custos é completamente diferente, certo? Se cair o preço do silício ou da placa fenólica ou não sei o que lá, eu vou baixar o preço, certo? Se de outro lado a moeda brasileira se desvalorizar em relação ao ien, eu vou ter que aumentar o preço, né? E aí, no começo, para alguns foi um choque, certo? Porque o... A mentalidade era outra, né? É, ele falou, não, não aceito, me devolvia a lista de preços, né? Aí, depois de um tempo, à tarde, ele ligava e falou, o senhor não teria como mandar essa lista de preços aí que eu inadvertidamente devolvi, né? Eu preciso fazer o pedido, né? Porque já tinha vendido tudo, né? Então, eu acho que esse relacionamento foi muito legal e a gente... Então, a DB Brinquedos, que era muito forte aqui em São Paulo, foi um grande parceiro desde o começo. Legal. As lojas americanas eram o maior vendedor de brinquedos no Brasil, foi um parceiro, espetacular. Mesbla, né? Ponto Frio, Mapping, quer dizer, um montão de lojas que hoje, algumas dessas nem existem mais, né? Mas a gente chegou a ter... A gente vendia regularmente para mais ou menos... Quando eu digo regularmente, todo mês, para mais ou menos 1.500 varejistas de um universo de 5 mil, mas tinha uns... Bastante. Comprava, sei lá, a cada dois meses, a cada três meses, né? Mas por 1.500 e pouco a gente vendia todo mês e a gente já atingia mais ou menos os 10 mil pontos de venda naquela época. Então, tinha uma distribuição bastante ampla, né? E o nosso objetivo, o pessoal, os varejistas gostavam da gente porque a gente fazia o produto girar, né? Exato. É um conceito que, enfim, vou usar um termo mais técnico aqui, mas produto que é push e produto que é pull, né? Produto push é aquele que você tem que empurrar para vender. O pull é que a demanda é do consumidor. Vocês tinham um produto pull ali, né? Vocês tinham a energia, vocês tinham a demanda ali, então isso ajuda muito, né? E como que era a relação com as videolocadoras? Era boa também? Porque as videolocadoras eram... Durante muito tempo elas foram um polo de produto pirata também, né? Elas alugavam, inclusive, produtos pirata do próprio Mega Drive, né? É, a gente... Foi uma relação difícil no começo, né? Em que a gente... Elas eram muito fragmentadas também, né? Então, com algumas redes, poucas redes que tinham, né? Antes de Blockbuster, por exemplo, né? A gente teve algum sucesso, mas com muitas delas o sucesso só veio... A gente tinha, na realidade, uma mão muito pesada, e uma mão que afagava, né? Então, a mão pesada era a mão da lei, certo? E a gente fez buscas e apreensões em quantidades absurdas, né? E a gente, então, falava, olha, se você... Nós temos um programa para... De despleagem, de montão de coisas para ajudar vocês aqui na coisa. Se vocês estiverem a fim de trabalhar com a gente, a gente tem essa mão. Se vocês não tiverem a fim, nós somos obrigados a tomar as medidas legais porque vocês estão usurpando direitos de terceiros, né? E principalmente no direito de autor dos jogos, certo? Que básica entre nós é crime, certo? Então, durante muito tempo foi um pouco disso. Algumas... Como é que se chama? reagiam muito bem e outras reagiam muito mal. Mas, no geral, vocês conseguiram dar uma organizada na casa, né? Demorou, demorou, demorou. Demorou. Porque... Teve uma, inclusive, que era uma rede grande, não vou falar quem era, que realmente tinha de tudo lá. e a gente conhecia o dono e a gente falava não faça isso porque, na realidade, isso é um crime se você for reincidente, entendeu? Enfim, você corre o risco de ser preso, certo? É a última coisa que a gente quer. Exato. E aí, eu lembro dele ter me ligado e falava é, Estevão, vocês são realmente muito bons que eu tentei fugir pelo como é que chama? Pelo não sei por que área lá já tinha um policial, eu tentei fugir pelo outro, eu tinha um policial, eu tentei fugir pelo outro, eu não consegui. Me pegaram. Cercaram de todos os lados. Foi uma coisa tão estruturada que eu não... E eu falava, pelo amor de Deus, para de fazer isso, certo? Ah, não dá porque o custo é muito alto, né? Eu trago do Celeone do Paraguai, eu viajo para Miami, trago os novos negócios, não sei o que mais. Mas era até interessante, porque era uma conversa muito louca, né? Mas depois, devagarzinho, as coisas foram entrando nos eixos. Legal. E falando também de coisas que eram muito características da época, porque acho que além do videogame, eu toquei em alguns pontos que ainda são muito nostálgicos para as pessoas. Então, as lojas, quando você chegava numa loja, uma loja americana e você vê aquela área de videogame, era muito mágico aquilo, o videolocador era muito mágico. Mas outra coisa que faz parte dessa época eram as feiras, a UD no Brasil, a E3, a CES nos Estados Unidos. Como que era assim? Quão importante era uma UD para o sucesso de um lançamento? Era uma loucura, porque a Brinque e a UD eram quase nos mesmos dias. Então, eu me lembro que teve feiras que a gente começou na Bienal do Ibirapuera com a Brinque, que era uma feira dirigida ao público comprador, profissional. Acho que, uma vez, nós estávamos com 1.500 metros de quadrados de estande. Muito grande. É. E a gente tinha uma parte do estande que era de videogames, não me lembro, acho que uns 1.000 metros, que a gente, durante a noite, levou para a UD, certo? Onde já estava tudo montado, e a gente, e aí teve simultaneamente, então, ficou a área de vendas e brinquedos na Bienal, enquanto na UD, durante a madrugada, a gente montou tudo do outro lado. Até isso, nós fizemos. E a UD, naquela época, as pessoas hoje não vão achar isso, vamos dizer assim, muito interessante, mas o Dia das Mães sempre foi, no Brasil, a segunda maior data do comércio. E aí se dava geladeira, fogão, lava-louças, eletrodomésticos, e as pessoas iam na UD para conhecer os novos produtos para dar de presente para as mães no Dia das Mães. E, obviamente, televisores, então, aquilo era um... não tenho mais de cabeça o número de pessoas que visitavam. Então, era tudo de bom para nós, porque a gente chegou a fazer estandes grandes lá. e a única coisa é que, quando terminava a Solange, que cuidava da área de promoções, a gente tinha que internar ela numa casa de recuperação, porque ela ficava cerca de três semanas sem dormir. Eu imagino. A organização de um evento desse é... E tinha uma competição também, tinha que cada ano se superar ali como você ia se apresentar para o consumidor, para os varejistas que não estavam lá. É verdade. A gente chegou a ter na UD um estande que tinha 120 pessoas operando o estande. Nossa! Só a parte de alimentação deles, só a alimentação, o transporte, não sei o que, mas de 120 pessoas num local, não é? Já era, não era fácil. Então, você pode imaginar 120 pessoas para operar um estande. para mim era muito mágico, porque talvez para uma geração atual não tenha a dimensão do que é, mas era lá que era apresentado. Você não via antes o produto, você conhecia ali. Então, tinha uma coisa de revelação, de surpresa. O que eu vou ver hoje aqui? Era muito legal. É uma pena a coisa ter ido por um caminho tão digital hoje que a gente perdeu essa descoberta analógica das coisas, física das coisas. Talvez é um sadosismo muito grande meu, mas eu sinto falta disso. deixa eu mudar um pouquinho do assunto, porque é uma pergunta que eu fiz aqui e eu não sei se eu estou enxergando bem, mas eu acho que tem uma foto ali atrás de você. É o Ayrton Senna que está na foto lá atrás? É, aqui você tem o Iag e o Ayrton Senna. Muito legal. Então, essa é a minha pergunta. Eu queria que você explorasse um pouquinho como que foi essa relação do Senna com a SEGA, a participação dele no Monaco GP2 e você teve um papel fundamental de fazer essa ponte. Então, foi uma história muito interessante, porque você tem que imaginar o seguinte, que conforme as novas gerações eram lançadas, as gerações anteriores ficavam mais difíceis de serem, de ter mais software e tudo mais. a gente não falou uma coisa muito importante, Luiz. No mundo inteiro se ganhava dinheiro com software e você vendia o hardware ou a custo ou até a prejuízo. Certo? Os varejistas nos Estados Unidos, Walmart, Kmart, não sei o que mais, eles tinham 5% de margem no hardware. Muito baixo. É nada, nada. É praticamente prejuízo. Certo? E a SEGA também vendia a custo. E no Brasil, com o contrabando, a contrafação e software, você não podia subsidiar o hardware com o software. Você tinha que ganhar no hardware. Nos dois. Nos dois, porque se você... Não tinha essa possibilidade, você não tinha como cobrar mais do software, porque aí as pessoas iam comprar... Se você subsidiasse o hardware, eles iam comprar o hardware de você e o software do contrabando. aí você quebraria. Então, esse é mais um dificultômetro que a gente não... Como é que se chama? Não atentou, que faz parte desse processo. Então, se a gente vai... Me escapou a pergunta agora, desculpa, que era do... Eu tinha perguntado do Sena. Ah, do Sena, desculpa. É, do Sena. Então, nós tínhamos que estar constantemente trabalhando em novos temas e novos softwares e tudo mais. Então, a gente começou com a Mônica no Castelo do Dragão e aí você conhece a história. E tinha o... E o Sena, enfim, era o nosso grande herói nacional, né? Enfim, então, a gente fazia muitas propostas de coisas diferentes para a SEGA, né? E muitas coisas tinha que explicar e o cara não entendia, né? Você falar, por exemplo, de Fórmula 1 nos Estados Unidos, para o próprio Kalinsk, o... Fórmula 1? What's that? Não tem noção da magnitude que tinha para alguns mercados. Então, quando você tem que explicar, já... A ideia já perdeu 80%. Então, quando a gente sentou na frente da SEGA e falou, vamos fazer um jogo para o Mega Drive, para o Master System do Ayrton Senna, né? E imediatamente eles falaram, ah, Senna, sou do Estrela! Ele era muito conhecido lá, né? E para facilitar a nossa vida, ele imagina isso, que era, naquele momento, o vice-presidente de tecnologia da SEGA, tinha sido o homem que o acolade dele é que, quando ele entrou na onda, ela só fabricava veículos de duas rodas, né? Esse era o acolade dele. E toda a área de competição respondia para a vice-presidência dele na onda. Então, primeiro que os japoneses entenderam na hora, e Iri, Majiri-san, sabia mais até do que a gente, certo? Então, a ideia foi aceita na hora, certo? E o Ayrton também adorou a ideia, então, na realidade, a gente juntou ali a fome com a vontade de comer, né? E aí o processo foi muito legal, né? Ele é um perfeccionista, né? Uma pessoa... Em tudo, né? Em tudo, mas superperfeccionista. Posso, talvez, mostrar para você aqui a... Você quer ver a foto dele aqui? Claro, por favor, se você conseguir... espera um pouquinho. Tá. Tá, então, você vai me dizendo se aparece aqui. Sim, tá aparecendo. Então, aqui tem Yagi-san, Yagi era o diretor da área internacional, né? Com a Ayrton, né? Aqui você tem do lado o presidente da SEGA, Nakayama-san, né? Quando a gente fez 10 anos com eles, a gente deu essa ametista para ele de presente. Olha, que ametista, hein? Acho que é uma das maiores que eu já vi. E aqui é uma reunião, não sei se dá para ver. Dá, dá para ver, perfeito. Com o grupo, o primo dele aqui do lado, né? E com o grupo de engenheiros discutindo sobre o Supermônaco GP da Ayrton Senna, né? aqui é ele jogando. Olha que legal essa foto. E aqui, essa foto sai em todos os jornais no Japão, né? É ele dentro de um Fórmula 3 com um jogo de arcade, né? Que demais. Aqui você tem ele, a gente deu uma placa para ele lá no Japão dizendo o primeiro herói brasileiro imortalizado num videogame, né? Sakurai-san do lado e Yagi-san. Aqui, David Rosen. Certo? Muito legal. Então, essa foto do Ayrton Senna dentro de um cockpit de um Fórmula 3 japonês, né? Essa sai em todos os jornais no Japão no dia seguinte. E essa história é muito legal. Por quê? Eles botaram... Deixa eu botar aqui de volta. Tranquilo. Eles botaram o Super Monaco GP do arcade nesse Fórmula 3 no cockpit, certo? Com os pedais, a direção e tudo. Era um simulador mesmo ali. Simulador. E do lado de cá não dá para ver um japonesinho num outro e os dois correndo um contra o outro. O Ayrton sentou lá e o japonesinho, enfim, o japonesinho mandando ver, certo? E aí toda vez o japonesinho esperava o Ayrton e depois se distanciava dele. E o Ayrton aprendendo lá como manejar o negócio. Uma bela hora o japonesinho esperou o Ayrton passou ele e o japonês está até agora procurando o Ayrton passar o Ayrton e o japonesinho nunca mais viu ele. Então, na hora que ele pegou a manha, isso foi na quarta-feira e no domingo ele foi campeão em Suzuka. Olha só! Ou seja, no auge dele, né? Seria legal achar esse japonês hoje em dia, fazer uma entrevista com ele para entender a ótica dele da história. Ele não vai querer lembrar muito, não, porque foi impressionante como o Ayrton pegou o jeito daquele Fórmula 3 e desapareceu. Desapareceu rápido. E nessa foto que tem ele que ele está conversando com os engenheiros, foi muito legal, porque aí ele mesmo, ele, por exemplo, no projeto original, quando o carro passava por cima da zebra, ele estragava um pouquinho o carro e o carro se tornava mais lento. E o Ayrton falou, isso não está correto, a gente apoia na zebra para fazer a curva. Obviamente que se você passar em cima da zebra totalmente é um problema, mas apoiar não pode tirar ponto nenhum, isso faz parte. E os japoneses falaram, mas como é que vocês vão corrigir isso? Ele falou, não sei como é que vocês vão corrigir, mas vocês têm que corrigir isso. o cara mais perfeccionista que existia na época. E muito legal, e esse cartucho foi um dos primeiros a ter voz sinterizada. Então, eles queriam uma declaração do Ayrton sinterizada para cada um dos circuitos, que naquela época que acho que eram 16. E o Ayrton falou, não tem problema. E aí tinha Barcelona. E Barcelona era a primeira vez que ia ter. E aí os japoneses falaram, não tem problema, grava aí alguma coisa sobre Barcelona. E o Ayrton falou, como é que você quer que eu dê um depoimento sobre um autódromo que eu não conheço? Não posso fazer isso. E aí, como é que faz? Porque vai ficar sem... Aí o Ayrton falou, não, faço o seguinte, olha, X horas depois da prova, cinco horas, não sei o que mais, eu gravo para vocês, que se eu ganhar a prova, eu tenho que ir para coisa de imprensa, tem toda uma série de protocolos que eu não posso deixar de atender. Mas a partir de X horas, eu estou livre. Se vocês mandarem uma equipe para captar a minha voz, sei lá, quatro horas depois da prova, cinco horas, eu não me lembro agora, eu gravo o depoimento, porque eu vou conhecer já um circuito. E dito e feito, tiveram que mexer lá em todo o cronograma de produção, porque o negócio veio muito depois do grande prêmio, ele terminou o grande prêmio, gravou e deu tudo certo. Olha, que história incrível. Essa daí eu não sabia, essa foi novidade para mim. Mas é muito legal, e se transformou um dos maiores jogos do Mega Drive de todos os tempos, um nível de realismo absurdo na época, a sensação de fato era muito parecida com o que tinha nos arcades, mas você se sentia dentro da prova, um nível de imersão muito grande no jogo. Muito legal. Master System fez para Game Gear, então foi muito legal, e a gente fez o lançamento aqui, e foi muito bacana para nós, porque o Ayrton gostou muito do projeto, e aí ele lançou o Seninha. o Seninha veio a partir daí? Então, não, não veio a partir, veio dentro do desenvolvimento do Seninha, mas a gente se conheceu, trabalhou junto, e ele precisava de brinquedos para o lançamento. Então, ele chegou para o Daniel e para mim e falou, vocês não têm como fazer dois, três brinquedos para o lançamento? Ah, tranquilo, quando é que é o lançamento? Ah, você lê, o mês que vem. Como, fazer o molde, fazer tudo. A gente falou, não, não, pode deixar que a gente faz alguma coisa, fica tranquilo. Ele falou, bom, o negócio é o seguinte, nós vamos fazer o lançamento do Seninha no Gallery, o Gallery naquela época era... Sim, era o lugar. Moda e tal, não sei o quê, e eu conto com vocês para fazer três brinquedos, né? E eu tenho até hoje aqui, ó. Que legal, olha só. É um jogo eletrônico no meio? Fez um livrinho do Pense Bem, a gente fez um minigame do Seninha e um tipo de Walkman do Seninha. Isso chegou a ser vendido nas lojas ou foi uma quantidade limitada só por evento? Não, 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 o minigame engraçado, eu não tenho, não, não tenho vivo, agora quero ir atrás. Então, então foi em tempo recorde a gente fez esses três produtos, né? E para o lançamento do Seninha, então quando foi o lançamento lá no Gallery, não tinha ainda muitos produtos, né? Do próprio Seninha e obviamente esses três ainda ficaram em evidência, né? Que para nós foi tudo de bom. Maravilhoso. ainda tem uma carta dele em que ele manda, agradece ao Daniel e a mim por, como é que chama? Por ter se empenhado em fazer em tempo recorde, foi muito legal. É, eu imagino a emoção só de poder encontrar o Ayrton, Participar de um projeto com ele, só isso acho que já já vale a vida isso daí. E acho que é perfeito esse assunto, porque já faz uma hora que a gente está conversando e a gente combinou aqui uma hora de bate-papo, mas acho que esse assunto é perfeito para a minha pergunta final e para a gente fazer a encerramento do vídeo, que é, eu sempre penso nisso, né? Legado é uma palavra que às vezes ela é banalizada e eu sempre gosto de falar o que de fato é um legado, para não chamar qualquer coisa de legado. E o que a Tectoy deixou no Brasil, não só para o Brasil, mas para a história dos videogames e você como o líder da Tectoy na época, é um legado gigantesco. Acho que daqui 100, 200 anos, quando alguém for contar a história dos videogames, não dá para falar sem passar por isso, sem passar pelo que vocês fizeram. Então, isso não tem tamanho, não tem... E dentro dessa trajetória toda, Stefano, qual é a coisa, o momento que você mais se orgulha? Se você tiver que contar, escolher um momento que você fala, esse é o momento que para mim foi o que simbolizou o máximo. Existe alguma? É uma pergunta muito difícil para fazer essa escolha. Essa escolha é muito difícil, mas teve algum momento, por exemplo, eu acho que foram vários, você citou o Ayrton, eu citaria também o Maurício de Souza no projeto com a coisa e vários outros. Mas teve um momento bacana também, a SEGA dificilmente reunia muitos distribuidores ao longo do mundo, mas teve uma vez em Chicago, porque não sei se você lembra, o CS, originariamente, ele era em Chicago, em junho, em janeiro, em Las Vegas. Isso. Depois de junho, acabou, acho que, parando. E o videogame, antes do E3, o videogame ficava no CS. E teve um em Chicago em que vieram vários, estava, obviamente, o Tom Kalinske, obviamente, o pessoal do Japão, estava o pessoal da Europa e de vários outros países. E aí, na apresentação do pessoal lá, o... como é que se chama? O diretor-geral da área lá falou, bom, então aqui, muito contente de ter tantas pessoas, e, em especial, eu queria apresentar para vocês o pessoal do Brasil, para falar um pouco para vocês, porque, se cada um de vocês conseguir pegar o... ter o mesmo sucesso no país de vocês que a Tectoy teve no Brasil, nós vamos estar muito bem. Então, foi para nós legal, porque foi um reconhecimento. um outro momento importante foi quando a própria Sony chegou para a gente e falou, vocês têm que decidir, vocês vão distribuir o nosso produto quando começou o Playstation ou vocês vão continuar distribuindo o Sega? Porque a gente distribuía os produtos da Sega, da Sony, da Sony Image, soft e tal. E aí foi também o reconhecimento do concorrente, né? Isso é um negócio enorme, né? É um concorrente de peso, né? E a gente, fiel à Sega, até debaixo d'água, falou que não, né? Enfim. Muito legal. E você viu que o Kalinsk falou isso, né? Falou que se existissem mais Stefanos pelo mundo, a Sega teria estado num lugar muito melhor, né? Então, coincidência, mas ele fez um reconhecimento muito parecido com o que você falou agora aqui. Muito legal. Motivo para ter orgulho e acho que as futuras gerações da sua família todas vão sentir muito orgulho disso. Então, chegamos ao final aqui desse bate-papo. Uma pena, eu poderia ficar aqui mais horas. A gente abordou só um trecho ali do Mega Drive, a gente nem falou muito do Master System e do que veio depois do Mega. Eu quero aproveitar esse momento aqui, essa chance de estar falando com você para falar muito obrigado, não só por esse papo, mas principalmente pelo que você fez, né? Pelo que você construiu, pelo que você entregou para a gente que ama videogame. Então, muito obrigado mesmo. Precisava te falar isso. É, eu que agradeço a oportunidade, né? Eu acho que os brasileiros precisam se orgulhar, porque teve um momento na história em que o Brasil estava no centro do mundo do videogame, né? Ele lançava os produtos na mesma época, né? Ele tinha o respeito de uma cerca de mais de 50 software houses independentes, né? Não só do, né? Que também, enfim, ele estava no mapa do videogame, né? Então, isso acho que é uma coisa para o brasileiro se orgulhar que ele teve esse momento e, quem sabe, um dia ainda volta a ter essa mesma essa mesma posição de honra e graças a quem? Graças a vocês que nos deram, né? Como eu falei, né? Que nos retribuíram com a preferência e são vocês, na realidade, que a gente tem que agradecer. Muito legal. Você falou um negócio que só para... Um último comentário aqui, mas que eu fiquei pensando ontem também. A SEGA nessa história longa dela de videogames, ela teve dois momentos só na história que ela teve a liderança do mercado de videogame. Nos Estados Unidos, naquele período do Kalinsk ali, quando ele assumiu, e no Brasil, com esses 80% que você falou para a gente. Então, tem que ter muito orgulho mesmo, porque se olha a história de uma marca como a SEGA, ela ter tido dois momentos e o Brasil ter sido um deles, isso é fantástico. Muito legal. Stefano, muito obrigado. Foi um prazer. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço. E aí, curtiram o bate-papo? O cara é sensacional, né? É uma mente muito avançada para a época, tudo o que ele pensou em fazer e fez, de fato, no mercado brasileiro. Agradeço mais uma vez a audiência de vocês por ter investido uma hora, por ter ficado aqui assistindo o vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar sua curtida, de compartilhar esse vídeo. Isso ajuda muito o Retro Gamer Brasil a continuar crescendo. Deixo aqui um grande abraço para todos e até o próximo vídeo.